O meu nome é Marta Mendes e sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Atualmente encontro-me a trabalhar no projeto Ecotex, em colaboração com a empresa Aquitex, cujo objetivo é desenvolver soluções de base biológica usando micro-organismos e enzimas para remover acordos efluentes da indústria têxtil. Os processos usados no atingimento de sítios usam elevadas quantidades de água concorrente e por isso libertam muitos efluentes que são muito poluentes e tóxicos para o meio ambiente. Este é um problema ambiental grave, principalmente nos países onde a indústria têxtil é muito forte, por exemplo na Ásia, mas também aqui na zona norte de Portugal, nomeadamente na zona em redor do Porto. O desenvolvimento destas soluções irá permitir a substituição dos processos físicos e químicos atualmente usados para tratar estes efluentes, bem como a redução do volume de efluentes produzidos. Assim, é de todo o interesse encontrar uma solução mais amiga do ambiente para ser usada no tratamento destes efluentes provenientes da indústria têxtil.